A Comissão de Finanças admitiu e deu prosseguimento à tramitação de um projeto de lei de autoria da deputada Ada De Luca que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres vítimas de violência doméstica que estão asseguradas por medida protetiva durante o período de calamidade pública ou estado de emergência por conta da pandemia de covid-19. A ajuda mensal é de R$ 600 e tem duração de seis meses. O outro projeto de caráter social aprovado na mesma reunião é de autoria do Poder Executivo e concede ajuda financeira em caso de gestação múltipla. A ajuda se estende até que o beneficiário complete 18 anos. A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos.